Mais um possível nome na mira do Botafogo. Segundo o perfil World Transfer 7, o clube alvinegro tem interesse na contratação do atacante Roger Martínez, do América do México. O Internacional é outro que está de olho. O jogador tem 28 anos, e vínculo até junho de 2023 com o América do México. O Botafogo deseja assinar um pré-contrato, segundo o perfil colombiano. Roger Martínez iniciou a carreira no Heysen da Argentina, atuou no Villarial da Espanha, e teve passagem pela seleção colombiana. Ele já teve o nome ligado ao Botafogo no fim de 2020, mas as negociações não avançaram. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. O Botafogo não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder